Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre o artigo Efeitos de Valência de notícias sobre COVID-19 na emoção e sua modulação por relaxamento, um experimento online randomizado durante a pandemia de COVID-19, publicado na revista Internet Interventions, em dezembro de 2021. Para isso, convidamos uma das autoras do artigo, a doutora Elisa Cozaza, pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde da Faculdade de Salilita Albert Einstein. Elisa, muito obrigada pela presença. Oi, Fernanda, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aí nos ouvindo e eu gostaria de começar falando um pouquinho, né, traduzindo um pouco esse título complicado, a gente usa esses títulos complicados em artigos de ciência, mas basicamente o que a gente vai falar hoje é sobre o quanto as notícias nos afetam, notícias positivas e negativas, o quanto elas afetam as nossas emoções e o quanto fazer uma pequena pausa para relaxar pode nos ajudar a melhorar emocionalmente durante o dia. Então, já fazendo esse gancho, você poderia nos explicar como que foi o desenho do seu estudo e a motivação do grupo de pesquisa nesse tema? É mais ou menos simples de explicar. Como a gente estava no pico da, em um dos picos da pandemia, a gente não podia trazer voluntários para o hospital para a gente fazer os experimentos lá dentro, né? A nossa área é neurociências e comportamento, geralmente nós utilizamos recursos como a ressonância magnética, funcional, eletroencefalograma, etc., e a gente não podia naquele momento trazer pessoas. Então, resolvemos desenvolver experimentos online, né? Então, as pessoas poderiam das suas próprias casas interagir, né, dentro do experimento, né, para o qual elas eram convidadas, e esse é um dos experimentos que nós fizemos. Então, a nossa ideia nesse desenho era chamar as pessoas do público em geral através das mídias sociais, elas entravam num link sabendo que iam participar de um experimento, né, científico, e muitas pessoas aderiram, né, uma vez que provavelmente elas ficaram muito curiosas para saber do que se tratava. Aí, elas, assim que entravam, elas já eram sorteadas para receber notícias negativas ou positivas sobre o COVID-19. Notícias de apenas dois minutos. Antes de elas receberem essas notícias, a gente perguntava para elas como elas estavam se sentindo emocionalmente em um questionário. Aí, o que que nós percebemos? Que as pessoas que, em seguida, receberam as notícias negativas, elas pioraram o seu estado emocional nesse questionário que nós elaboramos para a pesquisa. Depois, as pessoas que tinham recebido as notícias positivas, elas tinham, elas melhoravam, né, os efeitos, o seu estado emocional logo depois de ouvir as notícias positivas sobre o COVID, né, nesse mesmo questionário. Aí, como nós queríamos que todos saíssem bem, né, afinal das contas, elas, a gente não ia ter contato direto com elas, nós resolvemos dar um áudio de relaxamento de três minutos e vinte segundos, e nós observamos que ambos os grupos, tanto os que tinham recebido notícias negativas, quanto os que tinham recebido notícias positivas, melhoraram o seu estado emocional depois de ouvir três minutinhos e vinte segundos, né, de um relaxamento, um áudio de relaxamento e fazer esse procedimento. Muito interessante esse desenho do estudo, sabendo que até mesmo o grupo que recebeu notícias boas também teve benefício. Exatamente. Muito bom. E quais foram as hipóteses iniciais que o grupo de pesquisa tinha? E quais foram os achados que vocês não esperavam encontrar, que geraram conclusões, às vezes até fora do que vocês imaginavam? Nossa hipótese, basicamente, inicial era que o grupo que recebesse notícias negativas, né, até porque naquela época estavam se falando muito da infodemia, né, a infodemia que acompanhava a pandemia, ou seja, o termo que criaram para esse excesso de informações sobre a pandemia, sobre o Covid-19, o quanto isso estava afetando as pessoas. Então, nossa primeira hipótese era que as pessoas que recebessem as notícias negativas, que na época eram, por exemplo, sobre os casos de morte em Manaus, né, as pessoas tendo que ser enterradas em covas coletivas, etc, né, essas notícias realmente estavam afetando muito as pessoas. Então, a gente, a primeira hipótese é que ao receberem essas notícias, o estado emocional ia piorar, né. Resolvemos também criar um áudio com notícias positivas, na época ainda não se tinha vacina, então as notícias positivas eram boas perspectivas, por exemplo, sobre a vacina sair até o final do ano, né, enfim. E aí as pessoas, a gente imaginava que elas tivessem uma melhora, mas a gente realmente achou que o relaxamento fosse melhorar apenas o grupo negativo, ficamos muito felizes em perceber que o grupo que tinha recebido as notícias positivas também melhorou o seu estado emocional. Um outro dado interessante que nós observamos é que avaliando as pessoas antes de receber as notícias, aquelas que faziam atividade física, elas já tinham linha de base, né, antes de começar o experimento, quem fazia atividade física tinha já um estado emocional melhor. As pessoas que faziam meditação e yoga, né, comparadas que não faziam, também tinham um estado emocional melhor e as pessoas que sofriam de transtornos mentais e que participaram do estudo, né, tinham um estado emocional pior do que aqueles que não tinham. Essas foram algumas conclusões também secundárias que nós tivemos a partir desse estudo. Você poderia comentar um pouco mais como que era esse áudio de 3 minutos e 20 segundos, que introduz algumas técnicas de relaxamento, de mindfulness, para o público entender como que foi esse efeito de melhorar o estado emocional dos participantes? Basicamente, nós, nesse áudio, ele começa pedindo a pessoa respirar profundamente algumas vezes, duas, três vezes, e aí nós vamos fazendo um trabalho de relaxamento e de consciência corporal. Então, a pessoa começa lá pela cabeça, relaxando a testa, músculos da face, mandíbula, e vai indo por todo o corpo, né, até os pés, e nós pedimos em seguida para a pessoa procurar se observar um pouquinho como é que ela está se sentindo, e aí nós terminamos o relaxamento, né. Então, é muito simples, nós já havíamos utilizado um relaxamento muito similar em um outro projeto de pesquisa, e nós tínhamos visto também resultados, né, o outro projeto de pesquisa, a gente pode até comentar um outro dia, mas é um protocolo que nós criamos para a segurança do trabalho do Einstein, chamado Foco na Consciência, que tem mais de 13 mil colaboradores já treinados, né, e ganhou um grande prêmio nacional, mas basicamente para ajudar os colaboradores a estarem mais conscientes, mais atentos, lembrar de promover o seu bem-estar, de cuidar de si, cuidar das outras pessoas, né. Então, esse áudio, né, bem curtinho, já consegue produzir um efeito muito bacana nas pessoas. E como você tocou nesse aspecto, né, da saúde dos colaboradores, eu queria também estender pensando em como os gestores pensam na saúde dos seus funcionários, e também diretores de faculdades, de instituições de ensino, pensam também na saúde dos seus alunos. Como que o seu estudo pode contribuir na mudança de estratégias para melhorar o estado emocional dessas pessoas no geral? Olha, além do relaxamento que nós acabamos de dizer, né, que eu acho que é algo simples que as pessoas podem aprender a fazer, e fazer durante o dia algumas vezes, né. Então, aprender a fazer pausas, parar, perceber como está se sentindo, né, se a pessoa precisa, sei lá, relaxar um pouco, sair para tomar uma água, tomar um café, parar para conversar um pouco com os colegas. Então, essas pausas, elas são necessárias quando a gente pensa no ambiente de trabalho, quando a gente pensa também na universidade ou na escola, né, os intervalos, os intervalos, eles devem ser bem aproveitados para promover uma sensação de bem-estar, né. Muitas vezes a gente acaba utilizando intervalos para só ficar vendo as mídias sociais, etc., e dependendo da notícia que nós vermos, nós já vimos o resultado, né. Bastão dois minutos, gente, de notícias negativas, nosso estado emocional pode piorar. Então, a recomendação é muito cuidado, né, com o tempo que você fica prestando atenção em notícia ruim, né. Eu não estou querendo dizer que você não precisa saber o que está acontecendo, é claro que você precisa estar consciente do que está acontecendo no mundo, né, mas saber equilibrar, balancear o tipo de notícia que você vai focar a sua atenção. Não foca a sua atenção apenas em coisas ruins, tem coisa também muito boa acontecendo no mundo, acontecendo na sua própria casa, né, acontecendo com as pessoas ao seu redor, então preste também atenção nas boas coisas da vida. Essa é a recomendação. Excelente. E muito do que você está falando também inclui a criação de novos hábitos saudáveis, né, porque imagino que hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, é quase automático a gente ser exposto a essas notícias negativas sem a gente querer. Então, mais uma pergunta que eu teria seria sobre recomendação até de aplicativos ou até sites que você teria para o público saber buscar mais informações e também ter acesso gratuito ou, às vezes, pago mesmo para recursos que ajudem tanto na meditação guiada, no relaxamento, no dia a dia. É, tem vários aplicativos de meditação, a maioria deles, eles são parcialmente gratuitos, né, você tem a parte free e depois você tem a parte paga, né, mas tem um aplicativo que nós desenvolvemos aqui no Einstein, para a Natura, que se chama Meditação Natura, né, ele inclusive tem em inglês também e em espanhol, mas em português é o Meditação Natura, e esse também foi um artigo científico que nós publicamos alguns anos atrás, fizemos um grande estudo, né, na verdade criamos dois aplicativos para que a gente pudesse realmente ter certeza que o aplicativo que foi lançado é o melhor e que realmente leva à redução de sintomas de estresse e melhora de bem-estar, e é isso que nós observamos no Meditação Natura, realmente ele tem esse potencial de reduzir o estresse e melhorar o bem-estar, em especial a parte que foi avaliada, que se chama jornada, é uma jornada de treinamento de oito semanas. E é muito bom saber que, além de vocês terem um grande grupo de pesquisa focado em bases teóricas, da neurociência também por trás, existe essa prática, né, vocês traduzem todo esse conhecimento teórico, já colocam num aplicativo, conseguem incorporar a pesquisa por trás, vendo se existe uma melhora do estado emocional, do relaxamento das pessoas. Então é muito interessante ver esse trabalho completo que vocês desenvolvem. Por fim, Elisa, você teria mais alguma consideração, vamos fazer? Olha, eu sempre acho que é muito importante as pessoas cuidarem bem, né, da sua saúde mental, felizmente aí tudo leva a crer que estamos num momento aí em que o Covid estão diminuindo os números de casos, etc. E é hora da gente começar a pensar realmente em como vamos nos relacionar a partir de agora, como vamos, o que vamos fazer, né. Não vamos apenas encher a nossa vida de estresse e notícias ruins, mas vamos buscar as coisas boas da vida. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa numa vida significativa, né. Então fica essa recomendação, então, para todos. Quem quiser entrar em contato comigo, ou enfim, eu sempre acabo publicando no meu próprio Instagram também, no LinkedIn. O meu Instagram é o arroba Elisa Cozaça. Elisa com S, Cozaça é K-O-Z-A-S-A. Perfeito. Muito obrigada, Elisa, pela participação. Parabéns pelo artigo, por todo o grupo de pesquisa envolvido. Com certeza é um tema de muita relevância e espero que os ouvintes busquem se familiarizar um pouco mais e que desfrutem desses benefícios que a meditação, que o relaxamento, que essas técnicas guiadas podem trazer tanto para a melhora de produtividade como de estado emocional. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado. Pode falar. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada a todos. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.